Olá, está começando agora o Jornal da Câmara. Veja os destaques desta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Câmara realiza audiência pública e debate segurança alimentar na capital. Primeiro passeio ciclístico contra a corrupção. Dezenas de ciclistas participaram do pedal na Orla de João Pessoa. Câmara abre ao público a mostra fotográfica Anjos de Ninho, crianças com microcefalia. O cronograma da LOA foi alterado. E no passando alimpo de hoje, os vereadores Dr. Luiz Flávio e Coronel Sobreira. O Jornal da Câmara já está no ar. Boa noite. Terça-feira, dia de sessão ordinária. Na Câmara, durante a manhã, as atividades em plenário aconteceram mesmo com muita movimentação atípica. Durante a sessão ordinária, professores e moradores da comunidade Dubai, que foi demolida, foram para a galeria e trouxeram reivindicações para os vereadores. A sessão ordinária priorizou a votação dos requerimentos e também das matérias legislativas. Só de requerimentos foram mais de 2 mil e de matérias, mais de 80. Em breve terá um recesso parlamentar e teremos que aprovar o orçamento nesta casa. Olha, a casa é uma casa democrática. Tanto a discussão da educação, mas um projeto que chegou hoje e foi lido, a gente não teria capacidade de aprovar um projeto de um parlamentar que não sabe se vai passar ainda pela comissão de Constituição e Justiça. O projeto tem que passar pelas comissões, tramitar e a casa discutirá no seu momento devido. Agora, no dia de hoje, ler um projeto e ser votado no dia de hoje, aí é contra o regimento desta casa e aí a gente está aqui para cumprir. Um dos temas que ainda foi discutido na casa foi um que começou antes mesmo da sessão ordinária e trouxe a presença de professores à casa. E o outro foi antes do término da sessão. Os moradores da comunidade Dubai fizeram uma manifestação. Para ouvi-los, uma comissão de vereadores foi encaminhada. O pessoal da comunidade Dubai veio aqui em forma de protesto, mas essa casa é uma casa plural, ela recebe todos os segmentos e qualquer tipo de manifestação a casa está de portas abertas, desde que seja com ordem. Desordem a gente não vai admitir aqui nesta casa. Com cautela, com prudência, criamos uma comissão. Tanto o líder como o vereador Coronel Sobreira, vereador Carlão e Júnior Leandro estão discutindo e a gente levar a pauta para o governo. Isso é uma decisão judicial, uma ordem judicial. Não foi prefeitura que expulsou ninguém, nem foi Câmara Municipal que expulsou ninguém. Isso é uma discussão a ser discutida no âmbito jurídico. Mas o que a Câmara puder ajudar, intermediar nesse diálogo, qualquer comunidade e qualquer tipo de manifestação, essa casa está de portas abertas. Esta semana, a Câmara Municipal de João Pessoa abre ao público uma exposição fotográfica intitulada Anjos de Ninho, Crianças com Microcefalia. A exposição foi aberta na manhã desta terça-feira no Centro Cultural da Câmara. A mostra é do fotógrafo Valmar Pessoa. O principal objetivo é que as pessoas, através dessas imagens que podem, de alguma forma, sensibilizá-las, tomar algum tipo de ação em prol dessas causas. Nesse caso, Crianças com Microcefalia, a exposição é denominada Anjos no Ninho, justamente pelo fato das crianças, a visão das crianças ainda estarem nesse estado, digamos assim, embrionário, como se fosse pássaros dentro do ninho, anjos dentro do ninho. E são anjos mesmo. A fotografia consegue, de alguma forma, captar isso, congelar e trazer essa realidade. Então, esse é o meu trabalho, a minha missão. É uma exposição que tem tudo a ver com a educação especial, até porque as pessoas que estão sendo mostradas são crianças especiais e crianças com microcefalia. Então, o objetivo maior dessa exposição é tirar, trazer visibilidade, dar visibilidade a essa problemática. A Câmara é parceira da inclusão. A Câmara Municipal de João Pessoa, mais uma vez, está de parabéns. A exposição Anjos no Ninho, um projeto nosso com o fotógrafo Valmar, para a gente registrar e mostrar à sociedade o amor da família com essas crianças. Porque a gente só vê essas crianças, às vezes, a sociedade só olha para o lado sofrido. Mas elas são um amor, a conexão entre o pai, a mãe e com a criança, o carinho que tem aquela relação de família. Aí a gente está expondo essas fotos para mostrar à sociedade e mostrar a essas crianças, que muita gente não conhece as crianças com microcefalia. A Câmara Municipal de João Pessoa realizou sábado, dia 11, o primeiro passeio ciclístico contra a corrupção. O evento fez parte da programação que marca o dia de combate à corrupção, que foi em 9 de dezembro. A concentração foi no busto de Itamandaré. Foi um dia em que os vereadores trocaram o terno e a gravata pela roupa de atleta. Isso para participar do primeiro pedal anticorrupção realizado pela Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara encerra essa semana, no dia de hoje, sábado, com esse pedal anticorrupção, na semana que comemora a data do dia 9 de dezembro. Tivemos aquela palestra com ministros, participação dos vereadores, os órgãos de fiscalização. E termina hoje, sábado, com esse passeio bacana, aqui com a presença maciça dos ciclistas, todo mundo cooperando, o apoio do SAMU, enfim, todos participando desse pedal. E claro que para acompanhar os vereadores, eu vim à Caráter e ainda trouxe a minha magrelinha. A concentração aconteceu no busto do Itamandaré e logo depois saiu até a entrada da Praia da Penha, onde voltou ao ponto inicial. A população também abraçou a ideia e participou do pedal contra a corrupção. É muito importante porque, assim, eu acho que o sonho de todo brasileiro é anticorrupção, que é isso que está surgindo no país, esse movimento aí, que é o que eu acho que todo mundo anseia, é isso mesmo, não ter corrupção nesse país maravilhoso que é o Brasil. Hoje o esporte, principalmente a bicicleta, é uma das melhores formas de se viver, de conhecer a cidade, de poder andar e de fazer a questão de saúde, né? Hoje a gente vive numa pós-pandemia que ainda está acontecendo, mas através do esporte é que a gente pode se resguardar para isso. E essa iniciativa da Câmara no Salve de João Pessoa é muito importante porque traz o ciclista para perto da população. Ele é médico cirurgião, vereador reeleito desde 2004 em João Pessoa. O vereador doutor Luiz Flávio é o nosso convidado para o quadro Passando a Limpo. Olá, o quadro Passando a Limpo de hoje recebe o vereador doutor Luiz Flávio. Um prazer ter o senhor aqui com a gente. A gente fez uma seleção dos principais projetos que o senhor já apresentou aqui na Câmara Municipal de João Pessoa para fazer um resumo, né? Entender a importância desses PLs. E aí eu começo com o PL que dispõe sobre a criação do programa de incentivo a doações de bens essenciais de primeira necessidade. Que projeto é esse, parlamentar? Na verdade, durante esse período da pandemia se tornou mais necessário a doação de alimentos em especial e a prefeitura, nesse caso, poderia realmente fazer essa ponte facilitando uma política educativa, uma política de logística, de recebimento porque isso as pessoas têm o desejo mas às vezes têm a dificuldade de poder entregar e que possa fazer a entrega a essas famílias carentes. Então isso aí trata justamente de que a prefeitura pudesse criar um mecanismo de facilitar que essas doações fossem recebidas, acolhidas e distribuídas naquelas pessoas carentes durante esse período tão difícil como é o período da pandemia. Interessante. Tem um outro PL aqui que dispõe sobre a reserva de habitações para integrantes da Guarda Municipal. É, esse projeto, na verdade, ele é semelhante a um outro que já nós fizemos onde a gente reservava 5% dessas unidades habitacionais naquele programa Minha Casa Minha Vida para os idosos. Esse projeto teve, na verdade, durante a tramitação um veto do senhor prefeito. Nós estamos recorrendo porque acreditamos que precisamos privilegiar algumas classes que realmente são merecedoras de um percentual. Então, um percentual mínimo dessas casas a serem ofertadas e a gente vai tentar, mais uma vez, que essa política habitacional seja também uma prioridade para os servidores da Guarda Municipal da cidade de João Pessoa. E esse projeto de indicação que cria o Centro de Referência Municipal de Atenção Integral à Pessoa Idosa e que fica num bairro de Cruz das Armas ou vai ficar? Em que processo está esse PL? Na verdade, existe um imóvel já de muitos anos que é conhecido como do Clube Internacional. Na verdade, ainda da outra gestão do prefeito Cícero Lucena, ele teve a iniciativa de desapropriá-lo e entregou a essa ONG que explorou durante um período de concessão e agora, recentemente, a Procuradoria da Prefeitura conseguiu resgatar esse imóvel para a edilidade e lá nós estamos propondo a criação de um centro de referência para idosos porque o bairro de Cruz das Armas, em especial, não dispõe desse equipamento comunitário. Nós acreditamos que o prefeito foi muito sensível à ideia e em breve estaremos, se Deus quiser, instalando esse centro de referência. Certo. Para encerrar nos projetos, tem um outro que indica política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos à frota municipal. Na prática, como é que é isso? Na verdade, é uma tendência mundial à questão do carro elétrico. Não só porque os combustíveis fósseis certamente um dia vão acabar e teria outros tipos de vantagem, mas agora, recentemente, nos últimos dias, nós vimos o próprio presidente Bolsonaro dirigindo um ônus elétrico lá na capital federal. então, quem sabe também a própria concessão dos transportes coletivos pudessem ter. Mas isso aí especial é que os carros que estivessem agregados às secretarias da Prefeitura da cidade de João Pessoa pudessem ser, começar a ser já uma parte elétrica. Então, é uma forma de incentivar. Acho que é uma tendência que não terá volta e em breve, certamente, estaremos aqui na cidade de João Pessoa, como já existem em algumas capitais do Brasil. Vereador, para a gente encerrar a participação do senhor nesse quadro, queria que o senhor fizesse um balanço, uma avaliação desse mandato desse ano, né? Foi um ano difícil para todo mundo por causa da pandemia. O senhor apresentou um total de 155 requerimentos. Como é que o senhor avalia, então, o seu mandato? Não, na verdade, este ano, em 2021, ele foi um pouco melhor do que o 2020, que foi um ano totalmente difícil para todas as pessoas, mas é que nós voltamos aqui às nossas sessões presenciais. Os vereadores, a gente sente que eles gostariam de estar aqui no plenário e eu espero que até o final do ano a gente possa realmente ter uma produção ainda maior. Eu tenho certeza de que a cidade de João Pessoa ela está atenta à atividade da Câmara Municipal que realmente dá o seu papel de órgão legislador e fiscalizador. Obrigada pela participação do senhor. Bom trabalho. Parabéns também pelos projetos. Obrigado pela entrevista. Esse foi o quadro Passando a Limpo de hoje. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco a gente traz o Coronel Sobreira no Passando a Limpo. Nós voltamos já já. A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou. Em menos de seis meses mais de 5 mil matérias foram aprovadas. os vereadores fizeram leis para punir os furafilas e garantir vacinas para os grupos prioritários. E estão em ação fiscalizando, cobrando na barreira do Cabo Branco, nas escolas, postos de saúde no transporte público. Câmara Municipal de João Pessoa. A minha casa, a sua casa, a casa do povo. Se liga na Câmara. Quero começar o meu discurso dizendo que como vereador vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também priorizar... Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O comando a vida é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitos clipes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool, botar álcool de novo vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua tomar banho, quando chegar com alguns sapatos sujos, passar álcool na sola, depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você porque você tem filho para criar. Eu não vou mais para o colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é para o meu bem, para não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano está praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando a da vírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. mas quando passasse, passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu enxergava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal é lá que se cria o novo lugar onde se dá aval que ainda é a Casa do Pessoa. Eu sou da Câmara dos Vereadores eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo no sentido de os vereadores tem que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores eu acho que tem que ter esse olhar eu acho que nossos 27 representantes tem que ter esse olhar para a nossa cidade para estar claro vendo as parcerias com o Governo do Estado com o Governo Municipal para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal mas os nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim incansavelmente né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança para a limpeza desenvolvimento da cidade tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura para atrair investimento e para facilitar aquilo de novo negócio para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha isso é comum a literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas porque quando elas ficam sabendo podem cobrar podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. Voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara. a Câmara Municipal de João Pessoa realizou no Dia Internacional dos Direitos Humanos audiência pública para debater o tema segurança alimentar e nutricional na cidade de João Pessoa e efeitos da crise social sobre a vida do povo. O evento foi proposto pela Comissão de Cidadania Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara. No Dia Internacional dos Direitos Humanos a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma audiência pública para debater o tema segurança alimentar e nutricional na cidade de João Pessoa e efeitos da crise social sobre a vida do povo. A sessão realizada na última sexta-feira foi proposta pela Comissão de Cidadania Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Casa. Os vereadores Marcos Henriquez, presidente da Comissão e Milanês Neto coordenaram a audiência. O vereador Marcos Henriquez destacou que atualmente existem cerca de 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. As pessoas estão comendo ossos, as pessoas estão indo ao lixo porque não conseguem emprego. A população deixou de discutir emprego, deixou de discutir as questões econômicas, inclusão social, para discutir uma pauta totalmente secundária que é imposta pelo governo Bolsonaro. Uma pauta que fala de armamentismo, uma pauta que fala de liberdade de cátria, de homossexualismo, uma pauta que não interessa ao povo. O nosso país passa por um momento triste da nossa história, um momento que a fome voltou, um momento que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres por conta da falta de inclusão social e da concentração de renda. É isso que nós precisamos discutir. A presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Paraíba, Mãe Renilda, destacou o fim do programa Bolsa Família como um agravante da situação de insegurança alimentar da população brasileira. Difícil em um país que nós temos um desmonte grande das políticas inclusivas para as pessoas em situação de risco e de vulnerabilidade. Quando nós nos pegamos em um cenário que o primeiro ato de um gestor quando assume o governo federal foi justamente acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Por que acabar? Porque quando você tira a sociedade civil de dentro desse espaço, você acabou com o Conselho, porque nós temos dois terços de sociedade civil dos conselhos, que é justamente para ter a maioria para discutir essa política para o povo em situação de vulnerabilidade. É fácil acabar a fome, é só querer. Se tiver boa vontade, sensibilidade, a gente consegue. Não em 100%, mas pelo menos que as famílias tenham no dia a dia pelo menos direito a três alimentação, que é o direito humano à alimentação. A sessão contou com a participação de outros representantes da sociedade civil organizada ligados ao tema, que usaram a palavra e ratificaram a segurança alimentar e nutricional como um direito básico da população. E para homenagear os alunos vitoriosos em Olimpíadas de Conhecimentos, nesta quarta-feira, a partir das nove horas da manhã, será realizada uma sessão especial no plenário senador Humberto Lucena. Na sessão, haverá a entrega do diploma Estudante Destaque José Lins do Rego aos vencedores dos prêmios de Olimpíadas do Conhecimento de junho de 2019 a julho de 2021. A sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa. Anota aí, TV Câmara, você já sabe, canal aberto aqui, 6.2, pela NET, canal 23, pela Rádio Câmara FM, 88.7, pelo YouTube, está lá o endereço TV Câmara JP, já está aqui na sua tela, e portal da Câmara, www.jompessoa.pb.leg.br. Foi alterado o calendário de apreciação e análise da LOA e do PPA. O prazo para a entrega das emendas à Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2022 e o plano plurianual PPA para os próximos quatro anos foi estendido. Os vereadores teriam até amanhã, dia 15 de dezembro, que entregaram as emendas impositivas e as propositivas no gabinete do vereador Carlão, que é o relator da LOA, e do vereador Bosquinho, relator do PPA. Na semana passada, os vereadores, junto com secretários municipais e representantes da sociedade civil organizada, debateram as peças orçamentárias durante a audiência pública. Um novo cronograma será divulgado em breve. O Empreender Paraíba abre inscrições amanhã para João Pessoa. A repórter Meire Alves tem as informações. Meire. Oi, Rosa. Pois é, serão disponibilizadas 200 vagas para João Pessoa e os cadastros serão realizados até o preenchimento das vagas. As inscrições poderão ser feitas no site do Empreender Paraíba. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. empreenderpb.pb.gov.br As vagas disponibilizadas abrangem as linhas de crédito Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e tem também o Empreender Profissional Liberal Juventudes. E olha só, a equipe orienta aos interessados que façam a leitura antes do edital que já está disponível no site para verificar a documentação obrigatória. O Empreender Paraíba visa incentivar a geração de ocupação e renda entre os empreendedores paraibanos, bem como apoiar e fortalecer a economia solidária, o microempreendedor individual, o microempresário e as cooperativas de produção paraibanas. O programa possui O programa possui várias linhas de crédito para pessoas físicas, entre elas nós temos o empreender artesanato, o cultural, tem também o empreender juventudes, o empreender motociclista profissional e o empreender mulher. Já para pessoas jurídicas, nós temos o empreender cooperativas, o empreender cultural, tem também o empreender inovação tecnológica e o empreender pessoa jurídica. Rosa. Atenção para quem está na área da Lagoa, a CEMOB elaborou um esquema especial de trânsito para a primeira bicicletada Natal dos Sentimentos, que acontece daqui a pouco. Agentes de mobilidade e diversas câmeras espalhadas no trajeto já estão fazendo monitoramento do trânsito para garantir a segurança tanto dos atletas quanto dos condutores. Um trecho do corredor da Avenida Epitácio Pessoa foi bloqueado para concentrar os atletas da prova noturna. A concentração dos atletas começou a pouquinho, sete horas da noite. A largada está prevista para acontecer às oito da noite no Largo de Tambaú. A bicicletada vai percorrer todo o corredor da Epitácio Pessoa pela Praça da Independência, contorna o Parque Solon de Lucena e retorna fazendo o caminho inverso até finalizar no busto de Tamandaré na Praia de Tambaú. Marcos Alexandre de Oliveira Lima Sobreira é o vereador Coronel Sobreira. Militar Reformado ele conta como está sendo o primeiro mandato na Câmara Municipal de uma pessoa. Agora, no Passando a Limpo. Olá, e o Passando a Limpo conversa agora com o vereador Coronel Sobreira que já está aqui comigo. Vereador, seja bem-vindo. Passando a Limpo, primeiro vamos falar sobre a questão do ciclismo que é algo que o senhor traz muito como bandeira aqui na casa entre vários outros assuntos. O senhor pediu para a implantação de bicicletários aonde especificamente? É, de fato, essa pauta é uma pauta extremamente importante porque tem a ver com mobilidade urbana. Tem a ver com mobilidade urbana. Então, quando a gente fala no ciclismo, a gente fala na possibilidade da ampliação dessa malha cicloviária aqui na nossa cidade para que as pessoas se utilizem de bicicletas. E, por consequência, obviamente, havendo aumento nessa demanda, nessa utilização desse tipo de transporte, também haverá necessidade da implantação de bicicletários em vários pontos da cidade, sobretudo aqueles de maior movimentação. Então, esse também é uma pauta, é uma solicitação nossa para que o executivo possa implantar os bicicletários em vários pontos da cidade de uma pessoa. E falando ainda na questão da bicicleta, vereador, o senhor também apresentou a questão de uma indicação para a criação de educação para o trânsito para o ciclista, é isso? Também, né? A gente fala muito na questão educacional do trânsito. Ah, porque o Ministério da Educação não prevê na sua grade curricular disciplina específica de trânsito. Mas, de forma transversal, esse aprendizado, esse processo de ensino-aprendizado pode, sim, ser enviado às crianças, aos adolescentes, sobretudo. Então, a gente mentalizou uma ideia dos meninos até o nono ano, eles poderem fazer uma prova para se utilizar da bicicleta, porque ele vai estar ali entre 14 e 15 anos. E aquilo ali já vai dar um mote, vamos dizer assim, para que ele possa aprender legislação de trânsito, direção defensiva, para quando, dois anos mais à frente, quando eles forem tirar as suas habilitações, eles já terem um conhecimento prévio de trânsito e certamente eles serem melhores condutores. Então, esse também é um projeto de indicação que está atrelado ao DETRAN e também está atrelado a CEMOB para que eles possam se utilizar daquele espaço da picha de prova do DETRAN para eles poderem fazer essas avaliações. É um projeto bem interessante, né vereador? Trata sobre a questão do respeito, né? Agora, falando ainda, seguindo nos seus projetos, o senhor tem um que fala sobre a regulamentação com relação à tração animal na cidade, isso ainda dentro da questão da mobilidade, né? Também, e a gente também vê a questão dos animais, quando a gente fala da tração, a retirada da tração animal, ou outro tipo, a própria bicicleta para que possa servir para as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Os reciclados aqui da cidade possam utilizar bicicletas ao invés de utilizar os animais. Muito interessante. E vereador, tem outro projeto que tem até um nome, que é o Plante Comunidade, que projeto é esse? Também, aí está muito voltado para a educação ambiental, né? Hoje nós enxergamos ou assistimos tanto o desmatamento, as cidades sendo cada vez mais urbanizadas e a área verde sendo extinta diante da urbanização. Então, precisamos sim criar já no jovem, na criança, no adolescente, algo que ele possa de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, ele se interessar em plantar, não só plantar, mas cuidar daquela árvore e acompanhar todo o crescimento daquela árvore. Então, esse projeto também está voltado para os alunos do ensino fundamental aqui do município de João Pessoa, para que eles possam se voluntariar, se empolgar e eles possam, dentro de um ano letivo, ele tem lá o período do inverno aqui em João Pessoa, ele pode plantar e acompanhar essa árvore até o final do ano e dependendo do desenvolvimento desta árvore, ele ser premiado na sua escola. A questão da educação sempre é importante. Vereador, para a gente finalizar esse momento, falar de um outro projeto seu, que é com relação à fixação de cartazes, com relação à cobrança do cheque calção, como se chama, em estabelecimentos da área da saúde. É verdade, porque ainda ocorre em alguns estabelecimentos privados, público, claro que isso não acontece, mas privado, para, diante de uma emergência, diante de um fato emergencial, ainda só atender aquele paciente se tiver um cheque calção, se tiver uma garantia que o hospital vai receber. Então, foi aprovado um projeto aqui nesta casa para que isto não seja mais exigido nos estabelecimentos de saúde privada aqui de João Pessoa. Bem, vereador, então, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço o espaço que vocês nos concedem, os vereadores, para fazer de uma forma rápida, objetiva, os principais projetos, as principais indicações, os principais requerimentos que nós vereadores apresentamos aqui para o bem-estar, para a melhor qualidade de vida dos pessoenses. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Qual a função de um variador? Você sabe dizer quais são as funções de um variador? Muita gente não sabe quais são as funções dos variadores. Não sabem diferenciar o trabalho de um variador, de um deputado estadual, federal ou mesmo de um senador. Muitas vezes confundem o que é dever do prefeito com um dever de um variador. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. O que danado faz um variador? Favor? Não. Ele tem como obrigação a elaboração de leis e também a fiscalização. Ô, variador, tem como o senhor arrumar pra gente uma praça? Oxi, isso quem tem que fazer é o prefeito. O variador vai lá fiscalizar pra ver se a obra tá andando direito. Não adianta ele querer se meter no Estado. Aí já é coisa pra deputado. O negócio dela é na cidade, criando leis e projetos que beneficiem a população, sendo constante e eficaz na fiscalização, fazendo o bem e agindo com a verdade. Procurar as leis pra gente, né? Ser melhor a cidade, ter transparência com o povo. Porque, queira que não queira, eles são funcionários da gente, do povo. Tem que ter transparência, né? A primeira função de um variador é fazer leis. Criar leis de âmbito municipal afinadas com as necessidades da cidade e dos seus moradores. Fazendo os projetos de lei, colocando as emendas em positiva, as positivas e estarem cada vez mais investindo mais na nossa cidade e fiscalizando, claro, o prefeito. A segunda função do variador é representar o cidadão, ser a voz da população na Câmara. E você tendo essa segurança, essa representatividade dos vereadores de levar o nosso anseio para as autoridades maiores. Ajudar a assessorar a prefeitura através das indicações no desenvolvimento de políticas públicas municipais. Está sempre ali procurando saber o que a gente precisa, o que a gente está precisando para trabalhar. A quarta função de um variador é fiscalizar e controlar os atos do poder executivo. No caso, o prefeito e os secretários municipais. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções do variador. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo, podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar o variador a desempenhar seu papel, que é tão importante para a comunidade. um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. do variador do variador do variador do variador do variador de João Pessoa. Obrigado.